Oi rapaziada, olha como vem Olha como vem Olha isso aí Olha que show galera Coleira chique Golona galera Top, top, top Olha que show de bola Olha lá, vai dar um canto, quer ver? Passarinho sobe para dar canto Olha Chique né galera, show de bola Coisa linda de se ver Esse tipo de coleira é o tipo de coleira que tem que ficar esperto galera É o tipo de coleira que vem vindo devagarzinho, cantando Entendeu? Até afinar seu coleira no canto Quando ela vê que ela toma vantagem Aí ela vem para cima da gaiola para bater Entendeu? Por isso tem que tomar cuidado Show de bola Bola do acão aí Tá com o furatinho dela lá Tá com o furatinho dela Pradoca, o terror das soltas Rapaziada que tá curtindo o vídeo aí Não se esquece aí de esmagar esse like aí Já deixa o seu joinha aí Para ajudar o vídeo aí, beleza? Quanto mais joinha o vídeo tiver Mais o vídeo vai ser divulgado aí galera Pro YouTube, beleza? Quem não for inscrito no canal aí Quiser se inscrever Você quer estar convidado Vem fazer parte aí do nosso canal Tamo junto Puxados, manejos aí E... Muita coisa boa Show de bola galera Quem já é inscrito Quem ainda não é inscrito Quando for se inscrever Ativar o sininho Tem que ativar o sininho lá Para não perder Nenhum vídeo Se não ativar o sininho Se não ativar o sininho Não chega vídeo Olha isso aí Olha isso aí A colhera subiu de novo Vai começar a cantar A diferença entre o coleiro da gaiola E o coleiro solto O coleiro solto Ele vai Ele pega a carga de novo Aí ele volta Aí ele vai Pega a carga de novo O da gaiola não galera O da gaiola está dentro O da gaiola não está com a fêmea Aqui no caso né Não é uma mexida de casal Você entendeu Então por isso Você tem que ficar sempre esperto Por mais que seu passarinho Seja muito forte de mato Suas coisas aí Que nem o bradó Que é um coleiro muito forte de mato Só que tudo tem limite né galera Tem que tomar um cuidado Entendeu O maior perigo galera É o coleiro vir por cima Quando o coleiro vem por cima Da gaiola E o seu vai brigar com o outro Do mato O que acontece O seu fica muito vulnerável Porque ele está pendurado Entendeu Ele está expondo As patas dele E o peito dele normalmente Entendeu É aí que acaba O solto Botando para correr Mesmo seu coleiro sendo forte Entendeu Rapaziada A coleira está lá atrás Ela vai lá para dentro Ela pega carga com a fêmea E com o filhote Aí ela volta de novo A bicha é fila da mãe E é rápido Foi muito rápido Eu vou sentar na praça aqui galera Dá uma olhada aí Uma pracinha aí Olha ela aqui Vindo já Beleza aí rapaziada Pegando o matinho Os passarinhos aí Show de bola Olha como canta Olha como vem no rasante Ela é foda galera Ela é foda mesmo Forte demais Olha como vem Enxadona galera Ó ela está em cima da ganhola Bem enxadona Fofa da fêmea Aqui ó Momento de silêncio Tá passeando em volta da ganhola Vambra loucão Vamos Olha que show galera Bom demais Isso é bom demais Galerinha Ela dá um espaço de um metro E começa a cantar Uma para a outra Olha lá A fatia da fêmea galera Pensa O coleiro top é aí galera Quando sai voando Voando e cantando Isso aí é igual bigodinho Quando está descendo na rajada Top Top Ela não é brandocão Placinha desses que eu gosto Meu Entendeu o que eu falei galera? A fêmea vem Ela canta junto Aí ela dá uma espaçada Dá um quadro E vai até da fêmea Entendeu? Aí ela pega a carga E volta de novo galera A fêmea não vem Quando o coleiro está se abrindo Se abrindo Essa fibra monstra Aí ó A fêmea não vem galera Só O macho Essa aí então rapaziada Pedi aí pra galera Que assiste o vídeo aí Que está nos grupos de coleiro Aí passarinhada aí ó Compartilha os vídeos aí do canal Se gostou de algum vídeo Manda pra um amigo No WhatsApp aí No Facebook galera Ajuda bastante o canal aí O canal está Cada vez mais crescendo aí galera Graças a Deus E graças a todos vocês aí Beleza? Tem novidades aí mais pra frente Pode ter certeza E Quanto conteúdo Eu puder trazer pra vocês Eu vou trazer galera Querendo fazer aí Mais pra frente Uma playlist aí Só de manejo Beleza? É isso aí então galera Ó É nóis Tamo junto Beleza? Deixar um pouco Vocês com o coleiro aí E a finalizar o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui ó Na verdade Onde fica a coleira aqui ó Junto do Dos filhotes galera Ela fica aqui no Mian Quer ver se eu acho ela aqui Olha ela ali ó Tá ali na frente ali ó Ó rapaziada ó Tá vendo ela ali? Olha ela comendo Ó rapaziada ó Coleu bonito A fêmea dela fica aí Dentro da mata galera Olha que coleu bonito galera Chique né? Foi de bola É isso aí